A fim de esclarecer e exemplificar a construção de pendências no parecer, veremos a seguir alguns casos que ilustram situações comuns de análise ética. Primeiro caso. 1. Quanto ao termo de consentimento livre e esclarecido referente ao arquivo tcle.docs postado na Plataforma Brasil em 11 de novembro de 2019. 1.1. Na página 2 de 8 do TCLE, lê-se. Estão previstas coletas de sangue nas visitas V0, V2, V3 e V4. Ao analisar o trecho em destaque, observou-se que não constam no TCLE quais análises serão realizadas nessas amostras e suas respectivas finalidades. Solicita-se que seja informado no TCLE quais as análises serão realizadas com a amostra biológica do participante de pesquisa, bem como sua respectiva finalidade. Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, item 4.3, letra A. Os elementos da pendência seriam 1. Numeração da pendência 2. Nome do documento em que há o óbice ético 3. Página do documento onde há o óbice ético 4. Trecho do documento onde foi observado o óbice ético 5. Texto explicativo elaborado pelo CEP identificando o óbice ético e solicitando a adequação do documento 6. Citação da normativa ética que embasou a pendência Segundo caso 1. Quanto ao termo de consentimento livre e esclarecido TCLE, intitulado TCLE.docs, submetido para análise em 19 de março de 2020 1.1. O TCLE não assegura ao participante de pesquisa o direito ao ressarcimento em decorrência da participação na pesquisa, caso necessário Sendo assim, solicita-se que o trecho seja reescrito garantindo de forma clara e afirmativa o ressarcimento das despesas tidas pelo participante da pesquisa e de seu acompanhante em decorrência de sua participação na pesquisa Sendo possível citar como exemplo o transporte e a alimentação Mas não se restringindo a esses itens Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde Itens 2.21 e 4.3 letra G Os elementos da pendência seriam 1. Numeração da pendência 2. Nome do documento em que há o óbice ético 3. Texto explicativo elaborado pelo CEP Identificando o óbice ético e solicitando a adequação do documento 4. Citação da normativa ética que embasou a pendência 3. Nome do documento em que o êxodo Obrigado.